Olá, boa noite! André Maida Rocha aqui, mais uma vez, trazendo conteúdo para o canal. Dessa vez eu vou falar sobre uma firmeza muito bacana para fazer em termos de magia prática, que é purificação energética com folhas. E aí a ideia não é você fazer um bate-folha como é feito tradicionalmente, você pode utilizar, por exemplo, folhas de determinadas ervas e colocar o nome da pessoa para que a erva trabalhe dentro do mistério dela no campo energético da pessoa. No caso, hoje eu vou fazer uma firmeza dessa, um trabalho de magia prática com folha de mamona. Bom, hoje eu vou fazer para mim e para uma pessoa que eu conheço. Então, a pergunta que vem é, para que serve a folha de mamona? Para muitas coisas, mas uma das coisas que serve, por exemplo, é para purificação do campo energético, porque a mamona desfaz impregnações energéticas negativas, que inclusive podem virar doença. No caso, o foco para mim, hoje, necessariamente, não vai ser bem só doença. Eu vou ativar proteção também, visto que mamona também é uma folha que está ligada ao ishaishu. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu providenciei quatro folhas de mamona. Então, vamos ver aqui, vamos começar a aproximar. Eu vou pegar os nomes aqui, no caso, eu vou colocar um nome em cada dupla de folha. Então, eu vou colocar meu nome aqui, vou colocar o nome da outra pessoa aqui nessa outra folha. E aí, como que faz? simples, a gente vai cobrir com outra folha. E aí, eu corro uma folha junto com a outra, tá vendo? Que é bonitinho. Cobri aqui meu nome, o nome da outra pessoa aqui. E aí, vamos acender a velinha, né? Hoje, no caso, como eu vou trabalhar com força de Exu, eu teria a opção de trabalhar com vela preta, teria a opção de trabalhar com a vela vermelha, teria até a opção de trabalhar com outras cores de vela, conforme o mistério da entidade. Porém, hoje eu não estou direcionando para somente uma entidade, eu estou direcionando para um campo de trabalho, que é o campo de trabalho do povo de Exu. que tanto pode ser Exu, como pode ser Pombogira, como pode ser Xumbirim, enfim. Então, portanto, vamos tacar fogo, né? Então, fiz aqui a montagem bonitinha, uma folha, nome, outra folha, e vou acender as velas, um de cada um, né? Essa é a minha, essa da outra pessoa, e vou firmar. É isso, pessoal. A dica de hoje é bem simples a princípio, porém, ela é efetiva. Então, gostou do conteúdo, por favor, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Saravá a todos e acompanhe o canal para mais dicas de magia prática. Saravá!